Música E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Uniduniteco Nesse vídeo eu vim contar pra vocês que Quando eu era criancinha Eu era uma peste Eu lembro que eu era uma criancinha até boazinha Que obedecia tudo que a minha mãe pedia E tal Não me comportava mal na casa dos outros Mas Fazer arte dentro de casa Pra me machucar Eu era mestre Eu lembro que um dia Eu tava brincando Com uma caixinha de fósforo em casa E eu vi um pote de acetona Meio que vazio, só tava com resíduos de acetona Dentro Aí eu pensei Por que não? Aí eu acendi um fósforo bem bonitinho assim E não deu tempo de chegar perto Porque ele apagou Aí eu falei, agora vai dar certo Aí eu acendi e joguei dentro E olhei Nessa que eu olhei A acetona fez tipo uma explosão Ela fez E derreteu meus pelinhos da sobrancelha e da minha cara Tudo Cara, o negócio explodiu na minha cara Eu fiquei em choque Isso é muito perigoso Não mexam com produtos inflamáveis Isso daí pode causar até a morte Sabia não? Mas eu precisava tentar Porque eu sabia que era inflamável E o negócio tava na minha frente Eu tinha que tentar Eu lembro de outra coisa que aconteceu comigo Quando eu era criança A minha mãe tinha... Tava dormindo Eu acordei mais cedo que ela no dia Aí eu fui no banheiro escovar meus dentes Aí eu fiquei olhando assim pro meu cabelo Porque quando eu era criança Eu tinha o cabelo grande também E eu tinha o cabelo mais ou menos aqui Aí eu cheguei assim no espelho Aí eu peguei o pente Comecei a pentear e mexer no meu cabelo E olhar Aí eu falei Hum... Vou dar uma inovada Bem criancinha, com 6 anos Aí eu peguei uma mecha assim Mais ou menos da frente Peguei a tesoura Cortei daqui Da raiz Aí eu fiquei assim Desando esconder A minha mãe acordou Foi me dar café da manhã Eu fiquei... Eu tava assim Aí ela... O que foi? Tá com dor de cabeça? Não, não é nada, mãe Fiquei enrolando Minha mãe Aí ela acabou descobrindo, né? Porque era impossível esconder Uma mechinha cortada Um cotoquinho aqui enorme Que merda, hein? Aí a minha mãe brigou comigo pra caramba Aí todo mundo que ia lá em casa de visita Ela falava Mas repara pra esse menino Olha só, olha Meu Deus Esse menino é uma peste Falta de cacete Aí a minha mãe sempre falava Eu lembro que quando eu morava em Santa Catarina Eu tava brincando no quintal E tinha umas tábuas Que tava meio que em construção Perto de casa E a minha mãe falou assim Rafael, toma cuidado Onde você tá brincando Que aí tem pregos E você pode acabar se machucando Aí eu falei Que nada, mãe Eu sei o que eu tô fazendo Quando eu me virei Que a minha mãe calou a boca Eu atolei o pé O prego todinho E o prego quase que atravessa pelo pé Vudu é pra Jacu Eu cheguei em casa chorando Gritando E meu pé jorrando sangue Porque quando você pisa em prego Não sei se você já pisou Não sei o que acontece Dá uma hemorragia no seu pé Eu tive que ir pro UPA Pra poder fazer uma lavagem no pé E doeu demais Demais Aquela anestesia do médico O médico aplica uma anestesia Bem dentro do meu pé E doeu muito Ai, misericórdia E ele fez a lavagem Limpou o dente Passou medicamentos Enfaixou meu pé Resultado A minha mãe estava certa Como todas as outras ocasiões E eu Isso mesmo Gente Até quando eu tinha 4 anos Eu não tinha jeito Porque eu morava perto da minha avó E ela tinha uma granja De mais ou menos uns 50 pintinhos Eu não sabia brincar com animais fofinhos Quando eu era criancinha Eu pegava eles E eu acabava matando Porque eu apertava tanto Que eu matava Eu arranquei a cabeça Dos 50 pintinhos Quando ela chegou Estava eu lá Brincando com um pintinho morto Na mão E os pintinhos Estavam todos mortos no chão Sim Eu era uma criança assassina Fora as coisas Que eu aprontava Com a minha irmã Com os meus primos Com os meus amigos Meu Isso aqui Eu era uma criança Tentada Ah Sem contar o dia Que eu estava brincando Com um canudinho E uma bolinha de Metal E eu fiquei assoprando Assim a bolinha Na minha mão Assoprando Normal Até aí Tudo bem Por que não sugar a bolinha Aí eu fui e suguei Nessa que eu suguei E a bolinha desceu reto Puff Meu Deus Tive que ir no médico Tive que fazer raio-x E o negócio estava preso No meu intestino E se ele não saísse Eu ia ter que fazer uma cirurgia Meus amigos Isso mesmo Uma cirurgia Ir pra faca Por causa de uma brincadeirinha Que eu fiz Quando eu era criancinha Beijos pra vocês Eu tinha uma semana De prazo Pra essa bolinha sair Se ela não saísse Eu ia ter que Fazer uma cirurgia E a bolinha saiu Eu fiquei com vontade De fazer o número 2 No banheiro E quando eu me abaixei Saiu só a bolinha Graças a Deus Mas mesmo assim Eu corri muito risco Se você tem alguma história De quando você era criancinha Já deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu quero muito saber Se você gosta desse tipo De conteúdo Já deixa logo Seu curtir aqui E não se esquece De se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo É isso gente Um beijo E até mais Suas pestinhas Se inscrever no canal